Gente, mais uma vez estou aqui para falar de looks fresquinhos de verão, porque o calor que está fazendo em plena primavera, gente, imagina então no verão mesmo, no alto verão, só roupas fresquinhas e leves, com alcinhas e sem mangas para suportar os dias quentes. Mas tem gente que não gosta de usar roupas sem mangas e nesse caso eu aconselho usar um tipo de manga assim, esvoaçantes, leves e fresquinhas para poder suportar os dias quentes. E por isso eu trouxe para vocês essas dicas maravilhosas de vestidos belíssimos, para vocês se inspirarem e para quem quiser adquirir também, eu vou deixar o endereço e telefone na descrição e também no topo dos comentários, para vocês se quiserem adquirir as peças. Deixando bem claro aqui que não sou eu que vendo, eu não tenho loja, mas vou deixar os endereços para vocês caso queiram comprar, certo? Então estão aí as minhas dicas e eu sou Cíntia Lepaus e vamos conferir. Com as temperaturas elevadas, os vestidos fresquinhos são indispensáveis no nosso guarda-roupa, seja para ficar em casa, para sair ou para ir em festas. Só que nessa época do ano, são muito frequentes os passeios em beira de praia, o que pede roupas leves e fresquinhas. Se num passeio assim, você não estiver afim de se expor usando maiô ou saída de praia, que tal um vestido fresquinho, que pode ser um modelo indiano, que tem a cara de saída de praia, mas que não deixa de ser um vestido leve e fresquinho, ideal para essas situações e que ao mesmo tempo vão te deixar arrumadinha para sentar na barraca e tomar sua água de coco. E para saídas rápidas como ir ao supermercado, uma volta pela cidade, passeios em shoppings. Os dias quentes pedem roupas leves, só que isso não significa que você precise estar com a aparência de quem acabou de sair com a roupa que estava em casa. Um vestido fresquinho, com alcinhas ou sem mangas, é sempre bem-vindo, acompanhado de sandálias baixinhas, que pode ser aquela que combine com a roupa, mas pode ser uma na cor neutra, preta ou branca. Tem inúmeros modelos no mercado, na Shopee é o que mais tem e por um preço excelente. E para ir ao shopping, como devo me vestir? Nessa situação, você já pode abusar um pouquinho mais. E sabe por quê? Os ambientes são climatizados e, nesse caso, não há necessidade de se preocupar tanto com o calor. Aí você já pode combinar algo mais arrumadinho, colocar acessórios como colares e pulseiras. O vestido deve ser leve, mas pode até ter manguinhas como esses que estou mostrando, que não vai incomodar em nada. Aliás, para quem não gosta de usar roupas sem mangas ou mesmo para quem queira disfarçar braços flácidos, essas mangas são ideais, são super fresquinhas e podem ser usadas em todas as situações que falei há pouco. Existem inúmeros modelos de mangas super fresquinhas que não vão faltar opções para quem não gosta de vestidos sem mangas. Mas, enfim, os vestidos de verão destacam-se nas altas temperaturas por trazerem as características de roupas bem fresquinhas e confortáveis. E não podemos abrir mão porque o calor está demais, ainda que estamos em plena primavera. E por isso eu trouxe essa variedade de modelos para que vocês possam se inspirar e estarem sempre na moda. Apesar de eu não vender as roupas, eu sempre deixo os endereços na descrição. Apesar de eu não vender as roupas bem fresquinhas. Apesar de eu não vender as roupas bem fresquinhas. Apesar de eu não vender as roupas bem fresquinhas. Apesar de eu não vender as roupas bem fresquinhas. Compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim você estará me ajudando e muito a divulgar meu canal. E tenho certeza está elevando a autoestima de muitas mulheres. Meus vídeos são voltados para dicas e inspiração de como se vestir com estilo independente da idade. Ah, e o mais importante, não esqueça o like, porque esse é fundamental. É pela quantidade de likes que o YouTube entende, se vocês estão ou não gostando dos meus vídeos. E não saiam daí, porque vou mostrar meu look no final do vídeo, pra quem não viu ainda, porque já mostrei também num vídeo curto. Tchau, tchau. Só pra vocês terem uma ideia, a textura e a leveza desse tecido é idêntica àquela seda de lenço. E essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.